Na vigésima segunda sessão ordinária, o presidente da Casa de Leis, o vereador Kleber do Cavaco, apresentou uma moção de aplauso póstuma à senhora Maria Moura, por seu legado de mulher pioneira do empreendedorismo cubatense. O vereador Roxinho também apresentou uma moção de aplauso ao jovem Luiz Cleiton dos Santos Marques, devido à sua brilhante redação com o tema Evasão Escolar, apresentada no Câmara Educação, promovido pela TV Tribuna. E outra moção de aplauso, desta vez apresentada pelo vereador Rodrigo Alemão, ao centenário da Diocese de Santos. O vereador Marcos Roberto Silva Altinho apresentou dois requerimentos, um para a aquisição de um equipamento de raio-x móvel para atendimento domiciliar e outro para que os órgãos competentes estudem a possibilidade para que a unidade básica de saúde na Vila Natal seja transformada em unidade de pronto atendimento do ex. Aquela unidade já foi preparada estruturalmente para que fosse atendida, assim como apresentei o requerimento, uma unidade de pronto atendimento. E ainda, por se tratar ali de uma população que cresceu muito hoje entre Caminho 2, Vila Natal e Vila Esperança, temos aí aproximadamente mais de 35 mil pessoas. Então, uma UBS que se tornaria uma UPA 2, uma unidade de pronto atendimento, para atender com mais rapidez e dar um conforto maior à população daquela região. Outro requerimento apresentado pelo senhor nesta noite, nesta sessão ordinária, foi com relação a um raio-x móvel. Como vem a ser isso, vereador? Sim, um raio-x onde seria feito o atendimento do SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar, para que facilita o serviço técnico daqueles competentes profissionais que trabalham nesse setor, para que possam ir à casa desses pacientes, aqueles mais idosos, aqueles com dificuldade de mobilidade, de ir até o hospital ou até mesmo a unidade básica de saúde, para que possam fazer seus exames e assim dar continuidade nos seus tratamentos. Então, trata de um requerimento importante, de um equipamento aonde será de grande valia para atender a nossa população, principalmente aqueles mais idosos. Na ordem do dia, o projeto de lei do vereador Kleber do Cavaco, que denomina o Ambulatório Médico de Especialidades do bairro da Vila Nova, Wilson Pio dos Reis, foi aprovado. E o projeto de lei do vereador Alexandre Mendes Utopete, que declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Conjunto Habitacional Marecovas, também foi aprovado. Projeto de grande valia para a Associação de Moradores de Marecovas, que já tinha me procurado, que virasse utilidade pública. Uma associação que tem vários tipos de atividades lá no próprio bairro, esporte, lazer, cultura, e com isso quem ganha é a associação, né? Sim, vai favorecer muita gente. Esse é o principal objetivo, não é? Positivo, a utilidade pública, afinal a associação não tem nenhum fim lucrativo, né? Ela só vive de ajudas e de doações, por isso a gente está lá até hoje ajudando aquela população.